Na aula de hoje nós vamos trabalhar com lentes esféricas. Então veja bem, vamos começar a aula aqui pessoal com uma questãozinha aqui na telinha, uma questão envolvendo lentes esféricas. E a primeira questão da UFPB, ela diz o seguinte, nas figuras a seguir estão representados por O os objetos e por I suas respectivas imagens para lentes convergentes e divergentes. Em cada uma das figuras, identifique com R quando a imagem for real e com V quando for virtual. A sequência correta é. Então veja bem, se você observar aqui, foi dito na questão que O vai representar o objeto e que I vai representar a imagem. Aqui é a lente. Então veja bem, nós estamos percebendo aqui que a imagem ela é formada efetivamente pelos raios refratados. Então se ela é formada efetivamente pelos raios refratados significa dizer que isso é imagem real. Então aqui, nós temos uma imagem real. Nessa situação aqui, você tem um objeto, essa seta aqui representa o objeto, aqui uma lente. Veja que aqui está a imagem. Então veja bem, a imagem é formada pelo prolongamento dos raios refratados. Os dois raios lá embaixo, né professor, não irem se encontrar. Perfeitamente. Esses raios aqui, efetivamente, eles não se cruzam. Apenas os prolongamentos. Então veja bem, essa imagem aqui, por ser formada pelos prolongamentos dos raios refratados, é uma imagem virtual. E nessa outra situação aqui, aqui está o objeto, representado por O, como disse o comando da questão. E aqui está a imagem. Então veja que essa imagem aqui, ela é reduzida em relação ao objeto. Veja bem, que essa imagem aqui, ela é formada pelo prolongamento dos raios refratados. Então veja que esse raio é refratado, esse raio é o raio refratado. Então efetivamente, esses raios não se cruzam, mas sim os prolongamentos deles. Então essa imagem aqui, ela é uma imagem virtual. Então veja bem, real, virtual e virtual, a nossa alternativa aí, é a letra C. A letra C. Então observe, veja bem, essa questãozinha aí, só para começar, já fala bem de imagens reais e imagens virtuais. Então, a nossa próxima questão, a questão número 2, aí da UFMG. Em uma aula de ciências, André mergulha uma lente oca e transparente, preenchida com ar, em um aquário cheio de água. Essa lente tem uma face plana e outra curva, como representado nessa figura. Então veja bem, está aqui o recipiente contendo água, é um aquário que contém água, e a lente, a lente é preenchida com ar. A questão diz exatamente isso, a lente aqui, ela é preenchida com ar. Então a lente é de ar, em um meio água. Está aqui a lâmpada, que emite um raio de luz aí. Então veja bem. Um raio de luz emitido por uma lâmpada, localizada no interior do aquário, incide perpendicularmente sobre a face plana da lente. Considerando essas informações, letra A, trace na figura, a continuação da trajetória do raio de luz, indicado até depois de ele atravessar a lente. Justifique sua resposta. Então, para resolver essa questão, está aqui a resolução da letra A, eu repeti a figura aí. Veja bem, ele quer na letra A, que você trace o raio, até depois de ele atravessar a lente. Então você tem uma lente, a lente, ela é de ar, e ela está imersa em um meio, a água. Essa lente, pessoal, é uma lente de bordas delgadas. Como é que eu sei que é uma lente de bordas delgadas? Eu sei porque a extremidade dela, é mais estreita do que a parte central. Então, quando você tem a extremidade mais estreita do que a parte central, você diz que você tem lentes de bordas delgadas. Nós vamos ver aqui que existem lentes de bordas delgadas e lentes de bordas espécies. Tanto uma como outra, pode ser lentes convergentes ou divergentes. Vai depender do meio. Se você comparar aqui os índices de refração, o índice de refração do ar, pessoal, é menor do que o índice de refração da água. Ou seja, você tem uma lente em um meio mais refringente do que ela. Quando você tem lentes de bordas delgadas em meios mais refringentes do que elas, essas lentes se comportam como lentes divergentes. Então, veja bem. Lentes de bordas delgadas, menos refringente que o meio. Desenhando aqui o raio, essa primeira incidência aqui é uma incidência perpendicular. Então, o raio não sofre desvio. Quando esse raio tocar essa superfície, aqui sim ele vai sofrer desvio. Veja bem aí. Se não sofresse desvio, se propagaria nessa direção. Mas sofre um desvio. Nesse caso aqui, essa lente vai se comportar como lente divergente. Então, está aqui a trajetória do raio. A questão na letra A, pediu para você desenhar a trajetória do raio. Então, nossa resposta é essa daí. Após a primeira refração na interface líquido-lente, o raio refratado não desvia, mantendo-se horizontal até atingir a interface lente líquido. Nesta última interface, o raio refratado altera sua direção para um vetor inclinado para cima. Isto é, isto ocorre, pois uma lente de bordas finos, ou seja, delgadas, e menos refringente que o meio circundante, é um sistema divergente. Essa aqui é nossa alternativa A. Ele pediu para você desenhar o raio. Só lembrando aí para os alunos, que essa lente de bordas delgadas, como a gente falou, ela está sempre imessa no ar. No dia a dia, ela está sempre imessa no ar. Então, era bom dizer qual seria o comportamento dela no ar. Porque aí, foi um caso atípico, em que a questão colocou aí, o que? Colocou essa lente de bordas delgadas, ela é menos refringente do que o meio, que ela botou ela dentro d'água e ela formada por ar. Mas no nosso dia a dia, esse tipo de lente, ela vai sempre se encontrar aqui no ar, não vai estar dentro do aquário, não vai estar na água, ela vai estar no ar. Então, o índice dela vai ser mais refringente que o meio. Então, nesse caso, no dia a dia, como é que ela se comporta aqui? Ela continua sendo divergente, professor? Ótimo. Essa, realmente, é uma situação, Luiz, que nós temos que nos orientar para que as lentes de bordas delgadas, elas podem ser convergentes e divergentes. E as lentes de bordas espécies, também podem ser convergentes e divergentes. Você vai dizer o seguinte, como é que eu vou saber que a lente é convergente ou divergente? Diga assim, depende do material da lente e depende do meio. Então, dicas. Toda lente pode ser convergente ou divergente. Tanto as de bordas delgadas como as de bordas espécies. Então, observando aqui a telinha, para nós começarmos aqui falando, sim, o que é uma lente? Uma lente é um sistema óptico constituído por três meios homogêneos e transparentes. Eu coloquei aqui, olha, na telinha, mostrando aqui alguns tipos de lentes. Aqui você tem três meios homogêneos e transparentes. Observando o ar, vidro, ar. Poderia ser ar, acrílico e ar. Aqui tem alguns tipos de lentes. Mas veja bem, vamos observar que as lentes, elas podem ser lentes de bordas delgadas e lentes de bordas espécies. Então, lentes de bordas delgadas. As bordas são mais estreitas do que a parte central. Bordas mais estreitas do que a parte central. Da mesma forma, essa daqui. Bordas mais estreitas do que a parte central. E as lentes de bordas espécies, o nome ajuda, as bordas, elas são mais espécies do que a parte central. As bordas mais espécies do que a parte central. Da mesma forma, essa daqui. As bordas mais espécies do que a parte central. Então, lentes de bordas delgadas e lentes de bordas espécies. Vam, vam, essas lentes, essas aqui, de bordas delgadas, podem ser convergentes? Podem. Podem ser divergentes? Podem. E essas? Também. Essas lentes de bordas espécies também podem ser convergentes ou divergentes. Quando é que elas vão ser convergentes? Quando é que elas vão ser divergentes? Então, falando aqui da nomenclatura ainda das lentes, vamos nomear essas lentes aqui, por exemplo. Essa é uma lente aqui que tem duas faces convexas. Então, nomear essa lente é uma coisa simples. Você vai ter uma lente aqui, biconvexa. Você tem outra lente aqui, também lentes de bordas delgadas. Nomear essa lente aqui também é uma tarefa simples. Tem uma face plano e uma face convexa. A gente começa a nomear pelaquela de maior raio. O maior raio aqui é da face plana, que é um raio infinito. Então, você começa a nomear essa lente pela face de maior raio. Logo, o nome dessa lente é plano convexo. Se você observar, essa outra lente aqui, ela tem uma face côncava e uma face convexa. Então, você começa a nomear pelaquela face que tem o maior raio. A que tem maior raio aqui é a face côncava. Então, o nome dessa lente aqui é côncava convexa. As lentes de bordas delgadas, elas podem ter duas faces côncavas. Logo, essa lente vai ser uma lente bicôncava. Ela também pode ser uma lente que tem uma face plana e uma face côncava. Começa nomeando pela de maior raio. Logo, o nome dessa lente vai ser plano côncava. Essa lente aqui tem uma face côncava e uma face convexa. Então, vamos nomear logo pela face de maior raio, pela face convexa, convexa, côncava. Então, veja bem. Aqui são os nomes dados a essas lentes. Uma dica aqui é lembrar que as lentes de bordas delgadas terminam com a palavra convexa e as lentes de bordas espessas terminam com a palavra côncava. Então, veja bem. Comportamento óptico das lentes. Como eu falei aqui, tanto as de bordas delgadas como as de bordas espessas podem ser convergentes ou divergentes. Vai depender aí do material dela e do meio. Então, para exemplificar isso daqui, eu vou utilizar essa lente e ela vai representar as lentes de bordas delgadas. Então, o que acontecer com essa lente aqui, que é uma lente plano, convexa, o que acontecer com essa lente de bordas delgadas acontecerá com as outras lentes de bordas delgadas. Então, você tem lentes de bordas delgadas aqui, olha, inserir inicialmente uma lente de vidro. Então, esse aqui é o índice de refração do vidro colocados no ar. Então, olha, o índice de refração aqui, olha, do meio é 1. E o índice de refração do vidro, no caso da lente, é 1,5. Se você comparar aí esses índices de refração, você vai ver que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio. Então, veja bem, eu desenhei primeiro esse raio aqui. Esse raio incide nessa face perpendicularmente. Então, a incidência é perpendicular, o raio não sofre desvio. Aí, veja bem, se você traçar a reta normal aqui, olha, você vai ter luz passando do vidro para o ar. Ou seja, do meio mais para o meio menos refringente. Ora, se vai passar do mais para o menos, o raio de luz se afasta do normal. Do mais para o menos se afasta do normal. Se não sofrer esse desvio, o raio iria nessa direção. Mas sofre um desvio, olha, se afastando do normal. Veja que o raio, ele sofreu um desvio aqui, se afastando do normal. Se eu repetir esse raio aqui embaixo, você vai ter mais uma vez a luz passando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Esse raio se afasta do normal. Se não se afastasse da normal, o raio seguiria essa direção. Mas ele se afasta do normal, então o raio de luz sobe. O que é que a gente percebe aqui? A gente percebe aqui que você tem lentes se comportando. Essa lente aqui, no ar, ela se comporta como uma lente convergente. Ou seja, as lentes de bordas delgadas, em meios menos refringente do que elas, elas se comportam como lentes convergentes. Ok? Então, no dia a dia, você tem uma lente lá, tá certo? De bordas delgadas. No dia a dia, no seu dia a dia, aqui no ar, ela vai se comportar como uma lente convergente. Naquela situação daquele problema, ela estava dentro de um aquário, onde o índice de refração da água era maior do que o índice de refração que ela tinha sido feita a lente, que foi com ar. Por isso que ela se comportou naquela situação como divergente. Então, as lentes de bordas delgadas, tá certo? No ar, elas se comportam sempre como lentes convergentes. Ok, professor? Ok. É, olhando aqui para a tela, nós podemos observar que se nós trocássemos a lente, ao invés de lente de bordas delgadas, colocássemos aqui lentes de bordas espessas, considerando também que a lente é de vidro, que está no ar. A situação do dia a dia, né? Perfeitamente. Apenas mudei aqui, no caso da lente, a lente era de bordas delgadas, agora de bordas espessas. Então, utilizando o mesmo raciocínio, eu vejo aqui que o vidro, ele é mais refringente do que o ar, mas uma vez você tem a lente em um meio menos refringente do que ela. Vamos ver como é que esse tipo de lente se comporta. A primeira incidência aqui do raio de luz, não sofre desvio porque é perpendicular, então se eu traçar aqui a normal nessa situação, veja bem, você vai ter a luz passando do meio mais para o meio menos refringente, então o raio de luz se afasta do normal. Se não se afastasse, seguiria nessa direção, mas se afasta do normal, então o raio de luz vai subir. Desenhando mais um raio aqui embaixo, você percebe, desenhando também a normal, a luz vai passar do meio mais para o meio menos, então esse raio de luz, ele sofre um desvio, se afastando da normal, o raio de luz aqui vai descer. Aqui, está provado que as lentes de bordas espessas no ar, ou seja, não só no ar, as lentes de bordas espessas em meios menos refringente do que elas, veja que o meio é menos refringente, ela vai se comportar com o divergente. Vestibulando, então só para a gente ir para outra questão, o professor vai mostrar aí como é que a representação dela, das lentes para você lembrar, e aquele aluno que por acaso não tenha visto, como é que eu conheço, como é que vem a representação da lente convergente e divergente no vestibular, se não vier o desenho, como está aparecendo aí, bordas finas ou delgadas, né? E bordas espessas, está certo?